Música Uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto de Biociências da USP é a de Ecologia Aplicada, Conservação, Restauração e Educação. Essa linha de pesquisa busca aliar a teoria ecológica à prática para resolver problemas ambientais reais. A relação entre teoria e prática é um dos objetivos de pesquisas do Grupo de Pesquisas em Ciência da Conservação, liderado pela professora Renata Pardim. A gente vem também estudando conceitualmente as relações entre ciência e prática e as múltiplas abordagens que existem para realizar processos de coprodução. O grupo também estuda a fragmentação de hábitas, considerada uma das maiores causas de perda de biodiversidade atualmente. Os estudos do nosso grupo de pesquisa têm ajudado a mostrar que quando a perda da cobertura nativa ultrapassa certos lineares, há uma mudança abrupta nas comunidades biológicas que passam a ser dominadas por espécies generalistas ou exóticas ou invasoras. A teoria ecológica, junto das análises e observações, podem servir de base a hipóteses que serão testadas experimentalmente, como no Laboratório de Ecologia dos Ambientes Modificados, coordenado pelo professor Luiz Esquezari. Essa análise de padrões, aliada à melhor teoria ecológica disponível, nos dão pistas a respeito de fatores potencialmente causadores dos padrões observados e, portanto, de hipóteses que são testadas em experimentos conduzidos em laboratório, em mesocosmos, em plotes experimentais e no campo. O objetivo final desse laboratório é entender os fatores que determinam a mudança na presença de diferentes espécies em ambientes modificados. Para isso, são usados vários modelos. Nosso sistema de estudo são ecossistemas de água doce e organismos como girinos, insetos e peixes, e mais recentemente, através de colaborações, micróbios, algas e macrófilos. A linha de pesquisa em ecologia aplicada tem como base conceitos como ecologia da restauração, biologia da conservação e ecologia de paisagens. Essa última é um dos temas principais do Laboratório de Ecologia da Paisagem e Conservação, o LEPAC. E aqui a gente trabalha com a ecologia de paisagem, que é entender basicamente como os mosaicos de uso e cobertura da terra interagem entre si e podem afetar a conservação e os organismos que estão no espaço. Uma das principais ferramentas que a gente usa é o geoprocessamento, são os ambientes GIS, que a gente diz. E essas ferramentas nos ajudam a entender dinâmicas de mudança do uso da terra, dinâmicas de desmatamento, de regeneração, de aumento e diminuição de áreas de cultivo, de reflorestamento, e com isso, as interações que podem estar ocorrendo dentro dessas áreas. As pesquisas nessa linha, muitas vezes, podem auxiliar na definição e no monitoramento de metas de conservação e restauração. Por isso, não são raras as colaborações com instituições públicas de governo. E ele permite a gente atingir diversas metas de conservação e entender se a conservação, por exemplo, está sendo atingida, como, por exemplo, cumprimento de legislação ambiental, como o Código Florestal, a quantidade de florestas que tem em uma área rural, e também metas de conservação e de restauração. O nosso grupo vem participando de processos de coprodução com órgãos do governo, para que esse tipo de conhecimento científico possa auxiliar na melhoria de políticas públicas. Acontece que esses processos de coprodução não são nada triviais. Eles exigem bastante cuidado na construção de confiança e um entendimento de que a ciência não é o único tipo de conhecimento relevante e não é neutra. Ao contrário, a ciência tem por trás valores, como aqueles resultantes do foco de cada disciplina científica. Isso está muito relacionado com a conservação da biodiversidade, em como as pessoas enxergam a biodiversidade e a conservação, mas também está relacionado em como que as metas de conservação e as legislações ambientais podem ser atingidas.